Música Caminhos do Marchador, um projeto da ABCCMM que conquista um número cada vez maior de participantes com a forte presença da família, criadores, usuários da raça, mulheres, crianças Na última etapa classificatória em Rochedo de Minas, um recorde de conjuntos inscritos e as Amazonas se destacaram nas provas de maniabilidade Veja na reportagem de Manuela Drummond Hoje ele é um dos favoritos ao título A minha escola foi aqui na região de Juiz de Fora Então eu aprendi com a turma daqui Então a turma aqui é muito competente nesse assunto Então não dá pra chegar achando que vai ganhar não, porque a disputa aqui é grande E nos conta sobre seus segredos para conquistar esse triunfo A gente recebe a planilha na sexta-feira, na hora do briefing Pra gente já analisar a planilha, ver quais são as dificuldades Ela vem mostrando as variações de quilômetro Ela já vem calculada entre os percursos Por exemplo, X1, X2 Ela já vem te falando qual é a distância entre os pontos E qual é o tempo ideal de você chegar Às vezes tem algumas indicações apenas no meio do caminho Que eu faço a conta dessas indicações Só pra ter maior referência no meio da trilha Planilha, tempo, percurso A cavalgada planilhada de hoje exige dos competidores total eficiência Para que nada saia errado Eu tenho o relógio que joga contra a gente às vezes Mas vai ficar de olho no relógio, de olho no GPS? De olho no relógio, o tempo todo Ok Você sabe pra não ter a chance de errar, entendeu? Ainda não são 8 horas da manhã do primeiro dia de competição O primeiro grupo a sair é o trio formado só por mulheres E a curiosidade Todas são Ana São três anos e um destino, quer ganhar Expectativa de trilha, como é que você acha que a trilha vai ser? Olha, ela foi bem elaborada, bem estudada Tá uma trilha interessante, com vários obstáculos Então vai colocar o cavalo e o cavaleiro à prova Eu acho que isso aí foi o ideal E a intenção é essa, né? A gente aproveitar o máximo de um cavalo de lazer De dois em dois minutos, os grupos partem para a planilhada Pelo percurso, as montanhas de Minas Gerais O cavalo que nasceu aqui Desfruta as belas trilhas percorridas pelos antigos barões Mas, nada de moleza Muito barro Subidas Descidas As pedras no caminho exigiam uma concentração maior Mato que chegava a quase cobrir os cavalos O trajeto é de 25 quilômetros No meio do percurso, sempre há um neutro Local para o descanso dos conjuntos Mas, nada de tirar o foco da competição A tranquilidade acaba quando o tempo se encerra Daí, enquanto alguns competidores chegam Outros se preparam para sair É a primeira prova que a gente participa com a parada No decorrer da competição Gostaram? Muito Está muito bonita E bem diferente do que a gente está acostumado lá no Nordeste Pois é, vocês vieram de onde? De Recife De Recife E vieram desfrutar agora da paisagem mineira Isso E estamos gostando muito do que estamos vendo aqui Três horas depois, planilhada concluída A turma começa a chegar ao Aras Maripá Por volta das 11 horas Mas as competições não acabam por aí Ainda temos as provas de marcha e maniabilidade Me desculpem os homens Mas a partir daqui eu só vou falar das mulheres Na verdade, 15 Amazonas deram um brilho todo especial A competição Um recorde em todas as etapas Olha só o que elas fizeram na prova de maniabilidade E é uma prova que é uma delícia Porque qualquer pessoa pode fazer Enfim, não é uma coisa de outro mundo É muito legal E eu estou muito feliz de ver toda a mulherada participando Você treina muito isso em casa? Como é que é essa relação aí? Na verdade a gente não treina É a segunda vez que eu faço essa prova de maniabilidade A primeira eu fiz em outubro lá em Jaguariuna E fiquei reservada lá campeã E achei que estava, fiquei toda prosa Achei que dava conta Aí é a segunda vez que eu faço Mas não treino em casa não Fiquei impressionado com a presença feminina hoje Minha mulher está me acompanhando em todas as etapas Mas ela amou Porque na etapa passada só tinham 3 participantes Aqui tinham 15 Então o bom é competir com bastante gente E uma prova competitiva Adorei Mas não fiquem tristes Vocês também foram brilhantes na prova Estão fazendo muito bem feito Mas nós não terminamos ainda não Nós vamos ver na apuração final Mas as mulheres estão treinando E estão fazendo bonito Então melhor que muito homem por aí E depois de toda essa adrenalina É hora de descansar Porque amanhã tem mais E aí E aí Legenda Adriana Zanotto